Saudações meu povo, como sou vocês? Eu sou o Arte e estamos aqui de volta mais uma vez. Hoje, nosso queridíssimo episódio de Artistic Labs aqui no canal, recheado de coisas interessantes, recheado de mods e, é claro, tudo feito de uma forma aqui que você pode aprender enquanto assiste o vídeo, né? No vídeo de hoje temos alguns projetos diferenciados, sim, vamos dar continuidade ao Botânia, não diretamente, mas indiretamente dando continuidade aos projetos do Botânia. Cês já vão entender o que eu tô falando após a intro. Simbora meu povo. Arte, como assim continuidade indireta ao Botânia? Bom, meu povo, é o seguinte, eu acho que cês lembram do último episódio, onde a gente começou realmente a fazer aqui as paradinhas do Botânia, começou a automatizar tudo certinho. E um dos comentários que eu fiz foi sobre automatizar aquele método de duplicar pétalas. Se você não sabe qual que é esse método de duplicar pétalas do Botânia, dá uma olhada no último vídeo que eu mostrei um pouquinho dele no começo, né? Mas, cês lembram então que eu comentei sobre isso? De que a gente iria precisar de Bone Meal, que iria ser um pouquinho complicadinho, porque ia ter que ter outros recursos primeiro. Cês lembram, né? Acho que cês lembram bastante. Então, hoje, eu queria justamente correr atrás de ter esse Bone Meal automático. Eu não vou abandonar o Botânia, a gente vai ter que mexer com o Botânia muito em breve aqui no canal de novo. Mas, é até bom porque a gente faz uma variação, não sei se vocês perceberam, mas eu gosto de ficar mexendo com vários modos diferentes por vídeo. Ou, pelo menos, ir alternando pra poder garantir que não fique mesmo repetido. Porém, eu quero fazer o seguinte. Nós poderíamos fazer uma farm convencional de esqueleto pra poder conseguir osso, né? Seria uma forma bem simples, bem tranquila de conseguir ossos. Porém, aqui no Modpack nós temos um modzinho que eu tenho usado recentemente, que é extremamente interessante. Que é o Deep Mob Learning. Esse modzinho aqui, dá pra ver que ele tem uma porrada de modelos de mobs, porque justamente ele é um mod que é baseado em você simular mobs. Ou seja, se eu pegar aqui um Data Model de esqueleto, ele vai dizer ali, por exemplo, quanto que a gente gastaria de energia pra poder simular a morte de um esqueleto, por exemplo. E aí, essas simulações não causam lag nenhum no mapa e podem gerar o recurso pra gente. Como essa mera de esqueleto que a gente pode converter em osso, pode converter em flecha. A gente pode converter em todos os drops que a gente conseguiria dos bichos em questão, dos mobs. E isso inclui até mesmo o bicho da Twilight, pessoal. Olha que doideira. Teria até como automatizar os mobs da Twilight, que é isso aqui, né? Uma doideira bem insana. Olha isso aqui. Slime azul, cara, do Tinkers. Olha que doideira. Pois é. Só que, pra gente poder entrar nesse mod, o que não é possível hoje, a gente precisa de um componente muito essencial, que é essa clay de polímero. Essa polymer clay. Que exige toda uma cadeia de automação aqui no modpack. Pra fazer polymer clay, a gente poderia fazer com real matter. Não vou nem dizer que não dá pra gente fazer isso agora. Mas, tem uma forma mais early game, digamos assim, de fazer. Que é usando um polymer compound. Um liquidozinho especial que eu criei aqui pro modpack. Pra fazer esse líquido, a gente precisa misturar clay com plástico. Pois é. E esse plástico é do Pinomastecraft, que é um mod que eu não mexi até agora. Pra conseguir esse plástico, a gente precisa de LPG. LPG é um líquido que a gente consegue também refinando gasolina ou óleo. A gente pode refinar gasolina do Immersive direto aqui virando LPG, com uma taxa não muito boa, porque a gente vai gastar 100 pra ganhar 80. Ou, eu poderia processar o óleo do Immersive direto por uma refinaria do Pinomastecraft, pra poder conseguir o LPG e outros líquidos também, como diesel e querosene. Eu não tô muito interessado nesses outros líquidos, pra ser bem sincero. Mas, o que eu quero é LPG. Então, hoje, cara, por incrível que pareça, a gente vai começar a mexer com essas mecânicas de refinaria. Eu vou até atualizar aqui as paradinhas e vamos colocar Projeto Refinaria. Olha que bonitinho, Projeto Refinaria é o vídeo de hoje. Ok, então, antes de a gente começar a refinar alguma coisa, é bom a gente correr atrás de coletar óleo, né? Eu vou usar o método do próprio Immersive Engineering. Ou seja, gerar óleo a partir do nada. Hum, deixa eu ver. Eu tenho um manual aqui comigo? Eu não tenho? Ah, não. Isso aqui é o Astral Tom? Mas, a gente precisa basicamente pegar o manual aqui, pra eu poder mostrar pra vocês como é que a gente pode fazer essa partezinha. Eu tô sem o manual comigo? Ou será que sou eu que sou cego mesmo e não tô vendo aqui no meu negócio? Não, eu tô sem o manual mesmo, cara. Caramba. Tá bom fazer o manual rápido aqui? Caraca, véi. Eita, sem livro. Ê, arte. Tá te escutando sua vida aí, arte. Ok, livrinho. Pega aqui o Engineering Manual. Tá lá. Ok. Aqui nele, a gente pode dar uma olhadinha que tem uma aba chamada Oil Processing. É aqui que vai ter tudo que a gente poderia usar relacionado a processamento de óleo no Immersive. O que eu quero, no momento, é a Pump Jack. A Pump Jack não é nada mais é do que uma estrutura usada pra poder extrair óleo debaixo da Bedrock. Pois é, você vai tirar óleo debaixo da Bedrock usando essa estrutura aqui. E, antes de montar ela, eu queria fazer um projetor. Por quê? Esse projetor, ele vai mostrar pra mim todos os blocos que eu preciso pra gente poder montar a Pump Jack. Olha só. No manual diz aqui, mas se eu quiser ver no mapa como que a gente faz ela, a gente precisa justamente do projetor, né? Então, antes de a gente começar e colocar isso, vamos dar uma olhada mais ou menos no que a gente precisa, né? Se a gente abrir o manual aqui, a gente precisa de Scaffold de Aço, o que é uma grande quantidade de aço, inclusive. Tritas de Ujo nós temos, Pipes de Fluidos nós temos, Engineering Block nós temos, Light Engineering, Heavy Engineering. Cara, muito aço, pessoal. Isso aqui tudo vai muito aço. O Immersive, no geral, é um mod que usa muito aço. Então, eu vou craftar tudo isso aqui pra gente poder montar a Pump Jack e eu já volto com vocês. Ok, todos os blocos separados, depois de um certo trabalhinho pra craftar, porque gasta muito aço mesmo. Porém, além do aço, eu diria que não é tão caro assim. Deixa eu tirar a chuva e colocar de dia, porque isso vai ser só um incômodo. E, cara, eu pensei em colocar isso tudo, ou pelo menos a maior parte das coisinhas, nesse espaço que nós temos aqui fora, que eu acabei construindo recentemente, pra gente poder meio que deixar a montanha mais bonita, né? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o nosso projetor na nossa mãozinha e a gente consegue ver aonde vai ficar a Pump Jack. Hum... Se a gente clicar com o botão do meio do mouse, a gente consegue rodar. E, na verdade, antes de eu colocar essa Pump Jack, eu tava me lembrando da coisa muito interessante. A Pump Jack, ela vai tirar óleo debaixo da Bedrock, correto? Só que antes de a gente colocar a Pump Jack, a gente tem que conferir pra ver se tem óleo embaixo dali. Então, a gente tem que fazer primeiro uma máquina que ela vai escanear o chão pra poder ver se tem óleo pra gente. A questão é que eu sempre esqueço o nome dela, então eu sempre acabo lerdando aqui pra encontrar... Aqui, achei! Core Sample Drill. A gente vai precisar dessa maquininha aqui primeiro. Ok, eu acabei pegando os meus Light Engineering Blocks, sem querer de mim, aqui. Deixa eu pedir pra ele fazer logo mais quatro placas de ferro. No caso, oito. Porque eu sei que eu vou ter que usar isso aqui de novo, enfim. Ah, eu preciso de... Ah, eu preciso de cerca de aço. Tá bom, deixa eu... Cara, faz assim mesmo. Faz assim que eu tô com preguiça. Porque seria mais barato usar a minha Metal Press pra gente poder fazer as cercas de aço, mas faz assim mesmo. Ok, Core Sample Drill. Deixa eu ver se eu faço mais Light Engineering Block. Porque agora eu tô sem. E eu vou precisar dela pra poder montar a nossa Pump Jack, né? Só que eu acabo ligar... Eu acabo fazendo pra não chobrar. Eu sou um gênio. Ok, tá aqui. A gente vai precisar de uma alavanca pra poder acionar essa Sample Drill. O que eu não tenho, mas é bem de boas de fazer, porque é só um Stick e Cobblestone. Então a gente pega aqui, bonitamente, a gente faz uma Lever. E é claro, eu preciso de uma Power Cell pra gente poder distribuir energia e não ter problema com isso, né? Então vamos pegar esses dois, vamos passar aqui atrás na sala de manutenção e vamos sincronizar a nossa Power Cell com essa aqui. Beleza, vamos ali pra fora rapidinho. Pra ver se a gente consegue já colocar isso aqui pra funcionar. Vamos aqui fora rapidinho, no meio do pequeno lagzinho. E vamos lá. Pump Jack Projector. No caso, na real, o primeiro Core Sample Drill. Se a gente segurar ela na mão, ela já vai mostrar pra gente os Chunks, né? Porque é baseado no Chunk que a gente vai encontrar esse óleo. Vamos colocar a Power Cell aqui, conectado nesses ladinhos laranja. Vamos trazer energia pra cá, belezinha. Deixa eu colocar Output pra tudo. Ó, beleza. A nossa Drill tem energia e eu vou pegar a Lever. No caso, na racha, eu posso só clicar, né? É, olha só. Eu clico e ele vai começar a girar esse pininho aqui dentro. Vai girar, entrou, voltou. E assim que ele voltar, a gente pode clicar de novo pra poder ver o que tem aqui embaixo. Ó, aqui embaixo tem uma porrada de minério de bauxite, ou seja, de alumínio. E lava também, 832 baldes de lava. Então, se eu colocar uma Pump Jack aqui, eu tenho certeza que eu vou acabar, na verdade, encontrando lava aqui. Então, eu não quero isso, pra ser bem sincero. Eu vou até jogar isso aqui fora, porque eu não quero isso aqui. Talvez, se eu for usar essa escavadora do mod, a gente possa coletar esses minérios depois. Mas, tudo bem. Vamos ver aqui nesse chunk. Cara, tomara que tenha. Tomara que tenha alguma coisa de óleo aqui perto. Pra eu poder colocar esse sistema de coleta perto da minha base, cara. Porque se eu tiver que andar lá longe pra encontrar óleo, meu Deus. Vamos ver, vamos ver. Tirou. Ah, nenhum minério, mas tem lava aqui também. Ah, meu Deus. Mais lava aqui. Ok, vamos ver nesse chunk. A gente já olhou esse e esse. Acho meio doideira, mas vamos ver nesse chunk aqui. Nossa, se tiver... Se tiver óleo nesse chunk aqui, eu tô lascado. Porque é em cima da minha base. Como é que eu vou botar uma pump jack aqui, cara? Como é que eu vou botar uma estrutura gigantesca pra coletar óleo em frente à minha base, assim? Então, próximo. Vamos ver? Tem óleo. Tem ali ó, nove milhões e sessenta e cinco mil baldes de óleo. Ai, meu Deus. Ah, eu e minha boca grande. E tem magnetito aqui também. Magnetito é ferro. Ou seja, se eu quiser colocar uma mineradora aqui também nessa região é bom. Cara, ele falou que tá nesse chunk aqui. Ou seja, pessoal, se eu quiser construir a pump jack, eu tenho que fazer ela nesse chunk aqui. É, eu acho que eu me ferrei um pouquinho. Acho que eu vou ter que escavar esse cantinho aqui. Eu vou ter que colocar nesse canto aqui mesmo. Porque é o único lugar que tem espaço. Tá relativamente próximo ao espaço que eu queria ter feito ali embaixo. Mas, né? Me ferrei um pouquinho. Olha, consegui escavar uma área aqui que fica bem no limite, né? Mas pelo menos vai funcionar. O que eu fiz, pessoal? Com o nosso pump jack projector, se você só segurar ele, ele vai mostrar a área onde você quer construir, etc. O que você tem que fazer é só clicar com o botão direito e não tirar a pump jack da sua. Hotbar. Se você tirar ela da sua hotbar, a projeção vai sumir. E aí, uma vez que você tem o bloco certo em mãos, você pode só clicar aqui e colocar no chão. Que ele vai mostrar certinho onde que você tem que colocar e tal. Na verdade, ele vai dar um highlight, né? E aí, é bem tranquilo essa parte. Então, vamos colocar as fluid pipes aqui. Ó, treated wood fence aqui. Treated wood fence aqui. Mais um light engineering. Um heavy engineering. Aqui o redstone. Aqui o outro heavy engineering. Aqui nós temos que colocar também mais duas cercas. Ok. E o que que tá faltando aqui? É só isso? Tá faltando mais. Tá faltando mais. Ah, tá aqui, ó. Tem que colocar o bloco de aço. Depois, outro bloco de aço. Ok. Aí, tem que colocar os quatro scaffolds aqui. Deixa eu vir, chegar perto o suficiente, né? Pra poder conseguir colocar. Vamos colocar o buchinho aqui, colocar o buchinho aqui. E, por fim, as duas treated wood fences. Quando a estrutura estiver completa, vai ficar esse contorno verdinho. E a gente pode pegar o engineer's hammer e achar o local certo que a gente tem que clicar. Ele fala no livro, na verdade, qual que é o local certo de clicar, ó. Heavy engineering. Ok, é aqui, ó. Teoricamente é aqui. Deixa eu ver. Vai, menino. Vai. Vai, forma. Opa, formou. Nice. Uma vez que estiver formado, você pode tirar da sua hotbar. E tá lá, pessoal. Temos a nossa pump jack aqui. Mega bonitona. Ela tem toda uma animação bonita quando ela estiver trabalhando. Mas, no geral, já está pronta. A gente pode ver que tem um pontinho laranja aqui. Esse pontinho laranja significa que a energia vai aqui. Então, a gente vai colocar a nossa parcela. E ele já começou a trabalhar. Deixa eu pegar uma alavanca. E vamos colocar aqui e vamos desativar essa alavanca. No caso, ativar ela para poder desativar a pump jack. Porque se eu não usar isso aqui, ela vai ficar operando o tempo todo, né? Então, eu só quero que ela funcione na hora certa. Vale a pena lembrar que essa pump jack aqui e, geralmente, essas máquinas do immersive gastam muita energia. Mas, muita energia mesmo. Então, por isso que é bom a gente ter um controle aqui para ligar só quando a gente precisar. Ok. Agora que a gente está podendo coletar o óleo, tem que ter um local para a gente poder guardar esse óleo aqui. Hum, a gente pode tirar dos dois lados? Pode, olha só. Esses dois pontos laranja aqui é onde tem a saída do óleo. O que eu queria fazer, pessoal? Eu queria, talvez, fazer um tanque aqui. E eu estou pensando, se eu não me engane, o próprio immersive engineering possui, deixa eu ver... Ele possui um bloco para a gente poder guardar tudo. Eu só não lembro qual que era o nome dele, na verdade. Eu nunca usei ele, na verdade. Mas, ele parece... Esse me pareceu bem interessante, deixa eu ver. Ah, tank. Se eu pegar só tank... Ah, esse cara aqui mesmo, ó. O tank é uma estrutura multiblock que provém um espaço largo para muitos tipos de líquido. Ele vai armazenar até 512 baldes de qualquer líquido. Hum, ele pode... Você pode mandar itens... Você pode mandar os líquidos por cima e você pode tirar isso por baixo. E é interessante a gente poder mandar por cima, porque a gente está com uma pump jake aqui em cima, né? Eu poderia colocar o tanque aqui embaixo e aí colocar certinho. Vamos fazer isso, pessoal? Como é que a gente constrói esse cara aqui? A gente precisa de 34 sheet metal e 4 cercas. Ok, agora vem a dúvida. Será que eu consigo montar isso aqui certinho? Hum, sem precisar usar o projetor? Pelo que eu vi, o bloco central a gente coloca com sheet metal. Depois a gente coloca esses 4 carinhas aqui. Deixa eu conferir de novo para eu poder não esquecer. E depois ele vai subindo sem deixar o bloco no meio, ó. Hum, interessante. Ele vai subindo até sobrar um pouquinho. Como eu fiz blocos a mais, acredito eu que vai sobrar 2, se eu não me engano. Porque se não tem que ter 4, eu fiz 36. Então, tem que sobrar exatamente 2 bloquinhos. Ok, rodei mais uma vez. E colocou um aqui no meio. Ok, agora aonde que eu tenho que clicar com o nosso engineer's hammer? Hum, aqui? Uh, olha só. Temos um fluid hang. Cara, as máquinas do immersive, elas não costumam ter uma HUD. Ou seja, eu não posso clicar para ver. Mas, se eu não me engano, esse cara aqui no meio vai mostrar o nível de estar cheio ou não. Como a gente colocou nessa altura aqui, eu chuto que a gente consiga até mesmo conectar com aquelas pipes do próprio immersive. Então, vamos fazer algumas pipes aqui, para a gente já poder dar conta disso. Deixa eu ver. Hum, eu tenho pipes sobrando. Vou pegar aqui, pipe. Hum, eu tenho 8 pipes sobrando. Deixa eu fazer mais aqui. Iron, vamos fazer um pouquinho mais, para eu poder ter certeza de que eu tenho tudo certinho, para a gente poder fazer isso aqui. Já vou acelerar com o time and the bottle, para ir rápido, blaster ultra mega rápido. Ok, pessoal, estamos aqui então com esses 16 fluid pipes. Já craftamos rapidinho. Tranquilíssimo, tranquilíssimo, tranquilíssimo. Vamos colocar tudo aqui. Opa, eu não consigo colocar direito. Ok, tem que colocar então por fora. Vamos colocar certinho. Hum, cara, eu aliei perfeito. Então, é para ficar bem bonitinho isso aqui. Vejamos, está enchendo alguma coisa aqui? Não, não encheu. Ah, aqui por baixo eu posso ver o overlay do tanque. Tá, vamos ligar então você. E vamos ver como é que funciona. Ó, ó, está enchendo. Ah, liquid oil. Está enchendo. Olha só que da hora. Pena que a gente não consegue ver o líquido passando aqui, né? Não sabe de que maneiro, pessoal. A pump jack, ela fica girando aqui a animação dela, coletando óleo para a gente lá debaixo da bedrock. E tudo está sendo jogado aqui para o nosso tanque. Se a gente olhar aqui, ó, tem 22 baldes, 24 baldes de liquid oil. Que da hora. E pelo que eu entendi desse tanque aqui, a gente extrai os líquidos por baixo. Ou seja, esses quatro furicos aqui de cada lado que nós temos do Fluid Tank servem para a gente poder tirar os líquidos. Cara, que da hora, mano. Ficou muito bonitinho isso aqui. Então, a parte do óleo nós já temos. Agora, a gente precisa fazer o LPG em si, né? O próprio Immersive adiciona uma refinaria, né? Se a gente vir aqui em Oil Processing, existe... Hum, cadê? Uma torre de destilação. Uma Destillation Tower. Ou seja, a gente consegue refinar as paradinhas. Essa torre de destilação, ela vai consumir o óleo e vai produzir diesel, lubricant e bitumen. E gasolina, né? Hum. Hum. Bom, pelo visto, a gente conseguiria produzir muito mais com essa refinaria aqui, cara. A questão aqui é o seguinte, pessoal. A refinaria... A refinaria já é um pouquinho mais loida. Porque a gente vai ter que entrar no Pino Masticraft. E o Pino Masticraft é um mod que eu não tenho tanta experiência quanto vocês acham que eu tenho. Então, vai ser um pouco diferenciado. Vamos ver aqui. A gente precisa de ferro comprimido. Esse ferro comprimido tem uma das receitas mais doidas que existem. A gente tem que explodir ferro. É, você escutou certo. A gente tem que explodir ferro. Depois a gente pode usar uma câmara de pressão. Mas a gente tem que explodir ferro pra conseguir esse cara aqui. E tem uma chance de perder, inclusive. Nossa senhora. Eu acho que eu tô com um chunk protegido aqui na minha base. Se eu não tiver certeza, eu vou mostrar isso pra vocês. Que se a gente vier aqui nos claimed chunks. A gente pode proteger um chunk, né? Se a configuração estiver correta. A gente pode vir aqui, colocar você. E a gente claimou. Eu não sei se eu consigo causar danos aos meus próprios chunks. Que a gente vai descobrir. Mas, caso cause dano. Eu vou ensinar vocês uma tática tailandesa. Que é usando essa peça TNT pequena aqui. Pensa, vamos colocar então o ferro. Vamos pegar você e vamos quebrar. Ai meu Deus. Ih, foi. Fugiu. Ok, deu dano. E a gente perdeu um pouquinho de ferro. Mas, funcionou. Perdeu um pouquinho de ferro. A gente conseguiu 55. Mas, funcionou. Acho que eu vou fazer mais, inclusive. Pra gente poder ter o máximo possível que a gente puder com essas TNTzinhas aqui, né? Infelizmente a gente perdeu, cara. Mas, 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 mas. No futuro a gente não vai perder mais, né? Deixa eu botar pra cá pra garantir que a gente possa estourar aqui de novo. Ah, eu só não trouxe a alavanca, véi. Ai meu Deus. Eu não trouxe a alavanca pra cá. Muito bom, Arte. Belezinha, galera. Com alguns Compressed Irons feitos. Eu já terminei de explodir os outros ali. A gente já pode começar a construção do que a gente quer, né? Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa fazer o bloco da refinaria. Se eu não estou enganado. A gente precisa de mais do que um desse bloco aqui pra poder fazer cada líquido. Ou seja, na receita do LPG aqui, por exemplo. A gente, hum, a gente tem quanto de altura? Cara, acho que eu posso fazer esse de quatro aqui de altura. Então a gente diria que a gente precisaria de quatro blocos de refinaria. Um. Opa! Ah tá, porque tá os blocos aqui na minha mão. Calma aí, deixa eu guardar os Compressed Irons aqui. Dois, três e quatro. Belezinha. Só que, pra gente poder energizar essa refinaria, a gente precisa de pressão. Pois é, o Pino Masticraft é um monte todo baseado em pressão do ar e coisa do tipo. O importante é que agora, pro começo do jogo, a gente só consegue fazer esse cabo de pressão e esse compressor de ar simples. Ou seja, nada muito bolado, nada muito absurdo. Se eu não me engano, depois a gente pode fazer um compressor que vai usar energia pra poder fazer esse ar comprimido, né? Mas aí já é bem mais complexo, a gente já precisa de bem mais mecânicas do mod em si. Vamos fazer os tubos de ar e vamos fazer então esse nosso primeiro compressor de ar aqui. A gente precisa de uma fornalha, ok? Tá lá, temos um air compressor e eu vou pegar o tubinho que a gente fez aqui pra poder transportar esse ar comprimido. Ok. Vamos ali pra fora então? Pra gente poder dar uma olhada em como que tá funcionando o mod, o que eu vou precisar diretamente. Porque eu não tenho tanta experiência com o Pino Masticraft, né? Eu sei. Eu sei o básico. Eu sei o básico. Ok, vamos supor que eu queira colocar então essa refinaria aqui. A gente vai colocar os quatro blocos de altura que é o que eu preciso. Vejamos. E aí vai ter todos os alertas aqui, as paradinhas relacionadas. Ó, ele fala que a gente precisa mandar um líquido e ele tá reclamando que a refinaria não tá ensuada. Ou seja, ela tá exposta ao ar e isso vai fazer com que ela perca calor. Hum... Deixa eu conferir uma coisa aqui. Se eu não me engano, eu tenho um bloco no Pino Masticraft que a gente usa pra poder garantir que esse calor... O bloco que dispersa calor no ar. A gente pode usar esse cara aqui pra poder aumentar. Pra poder aumentar a temperatura. É esse cara aqui mesmo? Acho que é esse cara aqui mesmo que a gente precisa. Não tem nenhum outro bloco parecido com ele. Tá. E fora isso, eu preciso colocar blocos que insulem o calor. Eu não sei quais são esses blocos. Por exemplo, eu chuto que se a gente colocar madeira, talvez funcione. Eu acho que a gente colocar madeira vai funcionar. Nós vamos primeiro fazer uma hits... Pelo menos umas quatro hitsinks dessa aqui. Pra eu poder ver como é que funcionam elas. Ver se funciona certinho. Tá. Fora isso, vamos pegar aqui um pack de madeira. E vamos ver como é que vai funcionar isso aqui. Deixa eu vir teleportar pra cá. Eu podia fazer um ponto de teleporte aqui, né? E iria facilitar bastante. Mas bem, vamos colocar esses... Essas hitsinks aqui. Que eu acho que elas funcionam dessa forma aqui. E vamos colocar esse compressor de ar aqui, por exemplo. Ah, não. Você vê que esse compressor de ar, ele tem um lado específico, né? Então vamos colocar aqui assim. Esses caras não conectam em nenhum lugar, não? Ah. Ah. Diferenciado isso aqui. Ah, onde que eu tenho que conectar esses caras? Hum. Ah, eu acho que tem um bloco, na verdade. Eu acho que tem um bloco, na verdade. Antes de a gente fazer essa hitsink aqui. Tem um bloco que é esse vortex tube aqui. Ah, olha só. Esse cara aqui, ele vai separar o ar quente do ar frio pra gente. Eu sei que pode parecer um pouco complexo, pessoal. Por isso que eu não fiz um tutorial, por exemplo, do Pernamashcraft ainda. Mas é tudo baseado realmente em a gente se preocupar com dispensar calor e etc, né? Deixa eu fazer quatro vortex tubes aqui. E vamos ver se é isso aqui que eu preciso. Qualquer coisa o editor vai fazer uns cortes meio loucos aí pra poder facilitar. Mas vamos lá. Esses caras aqui são os caras que usam a pressão, né? Então a gente coloca esse cara aqui. Esse cara aqui, ó. Vê quando a gente coloca, ele acende uma luz azul e uma luz vermelha? O lado vermelho é onde o calor vai ser mandado. E o lado azul é onde o vento frio, a temperatura baixa vai ser mandada. O que eu quero é justamente mandar todo o frio pra fora. Porque a gente quer que a refinaria seja aquecida. Então a gente vai colocar desse lado aqui. E aí sim, acho que a gente coloca as hitsinks aqui pra gente poder dispersar esse vento. Ok. E agora o tubo. Eu posso conectar aqui. Ah, olha só. A gente pode conectar o tubo aqui. E aí eu posso, por exemplo, colocar esse air compressor aqui. Esse compressor básico, ele aceita upgrades, como dá pra ver aqui. Ele tem um medidor de pressão. E ele tem um slot pra gente poder queimar os blocos. Ó, ele tá reclamando que não tá insulado. Ó, deixa eu ver. Se a gente clicar aqui, ele fala que tem 13 de 24 blocos que não tão insulados. Se eu colocar, por exemplo, algumas madeiras aqui. Ele já melhora? Ó, ele já melhora, viram só? Então vamos colocar umas madeirinhas aqui. Pra gente poder tentar insular o melhor possível dele. E ter a certeza de que vai tá tudo certinho. Hum, eu só não lembro. Eu só não queria ter que colocar na frente, né? Porque se a gente não colocar na frente fica feio. Mas tem 4 blocos que não tão insulados ainda, ó. Dessa forma fica perfeitamente insulado. Só que eu também não enxergo nada, né? Só que eu também não enxergo nada. Será que eu não posso usar vidro? Cara, eu gostaria muito de poder só usar vidro. Pra poder facilitar isso aqui. Pra ser bem sincero com vocês. Vamos testar aqui, vamos ver se o vidro funciona. Porque, cara, eu queria enxergar o que tá acontecendo, né, véi? Deixa eu ver. Vamos quebrar um desse cara aqui. E colocar um vidrinho. E aí a gente vai ver se tem só um bloco zoado aqui. É verdade, dá pra usar vidro. Ok. Então aqui na frente, pelo menos, vamos colocar uns vidrinhos. Depois eu vou ter que ver uma decoração ideal. E na verdade ainda é um pouco zoado pra gente poder acessar isso aqui, né? Porque eu não consigo clicar ali dentro. Mas beleza, vamos colocar as madeiras aqui dentro pra começar a queimar. Ó. Dá pra ver que começou a queimar. E esse mejeidor aqui, ó. Ele vai começar a subir. Isso significa que a pressão que ele tá gerando, o ar que ele tá comprimindo, tá começando a subir. Dá pra ver ali em cima, ó. Pressure 0.14, 0.15. Vai subir até 5, pelo visto. E é importante que a gente não deixe isso aqui no vermelho, cara. Porque se isso aqui chegar no vermelho, ele explode. Tem uns upgrades que podem facilitar isso pra gente. Mas eu acho que no geral não vai ter problema, porque eu acho que um compressor só não vai prejudicar tanto. Ok. Tendo pressão, todos esses carinhas aqui, ó. Esses vortex tubes, tendo pressão dentro deles. Vão começar a modificar a sua temperatura. Tá falando ali, ó. Temperatura do norte, 41 graus. Temperatura do sul, 8 graus. Se a gente mirar pra lá, ali é o sul, ali é o norte. Ou seja, esse ladinho aqui que tá ficando um pouquinho avermelhado. É o lado onde o calor vai estar sendo jogado pra esse... pra essa refinaria. Ou seja, tá funcionando. A questão agora é como é que eu vou mandar todo o óleo que a gente tem para a nossa refinaria. Eu acho que eu posso mandar por baixo. É isso que a gente vai descobrir. Eu espero que eu possa. Vamos lá dentro, então, pegar alguns conduítes. Pra gente poder mandar, pelo menos aqui, o nosso líquido. Deixa eu pegar aqui um pouquinho de conduíte. Vamos pedir aqui... Cara, eu acho que eu posso usar esse conduíte mais normal aqui. Que a gente não gasta muito recurso pra fazer. Vamos enquanto esperar pra ele poder fazer aqui. E tomara que isso funcione. Eu depois vou ter que fazer um outro tanque. Pra gente poder guardar todos esses líquidos diferentes que a gente tá armazenando. Mas, no geral, eu acho que vai funcionar. Eu acho que vai funcionar, tô confiante. Talvez eu tenha que trocar aquele compressor ali. Colocar mais um compressor, por exemplo. Pra poder manter essa temperatura aqui mais alta ou coisa parecida. Mas, o importante é que a gente consiga refinar o nosso óleo. Ok, vamos colocar tudo aqui. Esse cara aqui embaixo é a refinaria. Eu acho que eu posso colocar isso aqui por baixo. E fazer com que funcione. Então, vamos colocar todos os conduítes. Deixa eu pegar o meu Crescent Hammer aqui. Shift botão esquerdo. Aqui vai ser um Inserir. Shift botão esquerdo. Aqui vai ser um Extrair. Ok, ele tá começando a tirar todo o óleo. Tá entrando, ó. Dá pra ver que tá abaixando ali. Porque tá entrando o óleo todo ali. Vamos colocar os bloquinhos de terra aqui de volta. E, eu acho que é GG. Pelo menos eu não consigo ver. Eu queria poder clicar em algum ponto aqui. Mas eu não tenho aonde clicar pra ver, véi. Ó, o óleo tá aqui dentro. Ele tá começando a subir a temperatura. Ele tá reclamando aqui que um bloco não tá insulado, ó. Tanto que a temperatura não tá subindo mais. A gente tá perdendo a temperatura. Então, deixa eu colocar isso aqui de volta. Pra eu poder garantir que a gente consiga... Eu queria poder garantir que ele vai conseguir fazer isso pra gente. Então, vejamos, 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 vejamos. Ele deve tá subindo a temperatura. Como é que tá esse cara aqui? Ó. Eu acho que a gente consegue ver por fora aqui. Porque o que vai determinar a temperatura lá dentro são esses tubos, né? Então, tá tudo no 82 graus. Se eu não tiver enganado, ele vai começar a produzir LPG assim que tiver em 100 graus. Então, assim que esses tubos aqui fora estiverem aquecidos a uma temperatura de 100 graus, a gente vai começar a refinar o óleo. Então, a gente tem que esperar um pouquinho. Ok, pessoal. Já aproveitei e já coloquei outros três tanques aqui. Infelizmente, eles têm esses glitches visuais, né? É bem triste isso. Mas, pelo menos, tá funcionando. Ou melhor, pelo menos, acho que vai funcionar. A questão é a seguinte. Tava demorando muito pra poder subir a temperatura aqui nesses caras. Inclusive, já tá na temperatura correta. Então, o que eu fiz foi colocar outros dois compressores de ar aqui. E dá pra ver que, imediatamente, a pressão dentro deles e a pressão dentro dos tubos tá aumentando. Se vocês olharem aqui em cima, tem o medidor de pressure atual, que é o que eu tô falando que tá subindo. E tem o max pressure. Esse max pressure, nada mais nada menos, significa que o máximo... É o máximo de pressão que pode ter esse tubo. Então, não adianta eu meter uma porrada de compressor de ar aqui, porque vai explodir. Então, a gente precisa ter certeza que a gente não tá sobrecarregando o tubo e nem sobrecarregando os compressores. Dessa forma, muito bonito. Tá subindo. Inclusive, tá até saindo uma fumacinha aqui por cima. E eu acredito que esteja refinando óleo. Deixa eu ver aqui. Ó, tá refinando já, ó. A gente tem diesel, querosene, gasolina e LPG. Olha que da hora. Deixa eu colocar de volta aqui o bloco de madeira. Então, são quatro líquidos que a gente tem. Eu fiz três tanques. É, eu preciso de mais um tanque. E será que eu posso tirar por cima? Se eu puder tirar por cima, cara, acho que eu vou fazer a mesma técnica. Eu vou puxar um cabo do immersive e vou tentar colocar por cima. Deixa eu fazer então um pouquinho desses cabos aqui. E, enquanto isso, eu já vou. Tá lá, pessoal. Só falta formar a estrutura e eu acabei de pegar os nossos pipes também. Ok, deixa eu já ver então se eu vou ter cabo suficiente. Vamos conectar todos esses tanques aqui. Ah, na verdade, eu acabei de pensar numa coisa, pessoal. Eu acho que é bom eu filtrar isso aqui, né? Porque se eu colocar qualquer... Tipo, conectar isso aqui direto, pode ser que ele repita os meus líquidos. Existe um bloco do immersive chamado Fluid Router. Esse cara nada mais é do que um filtro. Então, a gente pode colocar ele pra poder filtrar tudo bonitinho. Deixa eu ver. Eu preciso de plates de ferro. A questão é que é o seguinte. Como é que ele funciona? Dá pra ver que ele tem vários lados coloridos, né? Mas a gente pode determinar onde que tá o líquido vai passar por cada lado. Então... Hum... Eu acho que eu vou precisar de uns três. Acho que eu vou precisar de uns três desses routers aqui. Então, vamos fazer o suficiente. Le sufici... Le sufici... Le sufici... O problema é que demora um pouquinho pra gente fazer placa ainda. Ok, pessoal. Temos aqui, então, um, dois e três Fluid Routers. Eu espero que isso seja suficiente. Deixa eu ver se tem pipe aqui dentro ainda. Então, eu acabei pegando um pouquinho de pipe aqui. Hum... Eu vou pegar um balde. Pra gente poder também ter uma medição. Ou, pelo menos, uma forma de organizar isso. Hum... Eu não tenho pipeta aqui, não, né? Não. A coisa é usar a pipeta. Pra gente poder pegar os líquidos que não tiver um balde cheio ainda, né? Então, vamos lá. Vamos colocar de dia. E vamos ver se isso aqui já vai estar funcionando. Na real, se a gente vai conseguir fazer isso aqui funcionar. Hum... Eu vou colocar um router aqui. Deixa eu ver. Eu tenho que ver quais que são os lados, né? Vermelho, azul, verde, branco. Eu não sei qual que são os lados. No caso, eu não sei qual que é o lado de baixo. Deixa eu ver. Qual que é o lado de baixo? Ah... Pera, lado de baixo não tem nada? Eu posso girar você? Não, eu não posso girar você. Hum... Hum... Você tá falando que é o preto? Ah, não. O preto tá aqui, ó. É o primeiro. Ok. Então, a gente pode filtrar dessa forma. A gente pode colocar um router em cada um aqui e ter certeza de que ele só vai passar pro preto, né? A gente pode colocar o preto pra ser o líquido que ele vai pro tanque. E no último não precisa porque a gente pode colocar pra só chegar no último lá o líquido do último mesmo. Ok. Antes de eu conectar tudo isso aqui, vamos dar uma olhada se eu posso extrair esses líquidos que eu quero daqui. Vamos ver. Eu quero primeiro o diesel. O diesel não tem suficiente. Querozene. Não dá. Se pegar com balde também não dá. Hum... Já não gostei disso aqui, hein? Se eu pegar essa God Dropper aqui, ela funciona. Querozene. Não funciona! Como é que eu vou tirar daqui as coisas? Ô, meu Deus. Como é que eu vou tirar isso daqui, pessoal? Será que eu vou ter que usar um tanque básico pra poder tirar primeiro? Nossa. Isso vai tornar as coisas um pouquinho mais trabalhosas. Deixa eu fazer um tanque do Enderio que é baratinho e vamos ver se eu consigo usar esse cara pra gente poder fazer os filtros. Que, cara, achei bizarro aquilo ali, hein? Não consegui tirar os líquidos com facilidade, hein? Vamos ver. Vamos descobrir. Hum... Eu já vou conectar alguma pipe aqui pra gente ver se funciona esse método de pipe aqui em cima. Vamos colocar o Xê. Deixa eu ver se ele não tá reclamando de insulamento. Ok, não tá reclamando de insulamento. E vamos colocar esse Fluid Tank aqui. Tá funcionando? Tá funcionando? Tá funcionando? Não. Não está funcionando. Tá. E se eu tentar colocar esse Fluid Pipe aqui com o modo de puxar? Ah, agora sim, ó. E tá entrando LPG aqui dentro. Ok. Vamos pegar uma amostra da LPG, então. E eu quero que o último tanque seja o LPG. Ou seja, eu quero que passe por todos esses filtros LPG. Indo pra lá, é o vermelho. Então aqui no vermelho, pode passar LPG. Nesse vermelho aqui também pode passar LPG e nesse vermelho aqui também pode passar o LPG. Ok. Será que eu posso colocar talvez aqui já uma amostra? Posso, ó que bonitinho. Eu já posso até fazer esse filtro meio manual aqui. Ok. Deixa eu ver se eu consigo tirar mais esse LPG aqui então. Hum, tá. Hum, ele vai jogar todo o LPG pra cá. Hum, tá legal. Tá legal, tá legal, tá legal, tá legal, tá legal, tá legal, tá tal. Eu acho que na real, tomara que, tomara que funcione do jeito que eu tô pensando, né? Mas eu acho que esses fluid pipes aqui, eles não vão jogar qualquer coisa. Hum, porque precisa ter filtro setado dele pra ele saber onde é que ele tem que jogar as paradas. É isso que a gente vai descobrir. Se eu colocar... Opa, eu peguei o baltinho. Calma, eu coloco aqui de volta. Se eu te mandar esse cara aqui tirar os itens, ou pelo menos jogar os ríquidos pra cima, eu acho que ia funcionar. Não, pera. Aqui tem o quê? Ah, ele jogou o LPG pra cá. Hum, não queria isso aqui, não. Não queria isso aqui, não. A gente pode colocar... A gente não pode colocar... Hum, a gente não pode colocar a whitelist aqui. Hum, isso é ruim. Isso é ruim. Isso é ruim. E ele só tá pegando o LPG aqui? Pelo visto, tá pegando o LPG aqui. Ué? E a temperatura tá baixando por quê? A temperatura tá baixando? Acabou o carvão aqui? Acabou o carvão aqui, chat. Acabou o carvão aqui? Calma, bota mais um carvãozinho aqui. Volta a queimar, meu filho. Volta a queimar aqui, meu filho. Meu Deus. Volta a queimar aqui, bota o carvão aqui, velho. Nossa senhora, acabou com a refinaria, gente. Acabou com a refinaria. E eu já tô preocupado por isso. Porque eu tô achando que... Porque eu tô achando que não vai funcionar isso aqui. Hum, cara, se tivesse como eu pegar o item pelo JEI aqui, facilitaria tanto. Facilitaria tanto a minha vida se eu soubesse fazer isso. Deixa eu ver aqui. Ele tem diesel e tem querosene e gasolina ainda por cima. Pelo visto, o LPG tá vindo pra cá, né? Ou pelo menos vindo pra lá. Mas será que eu posso arrastar por aqui? Eu posso arrastar por aqui. Muito bom. Muito bom mesmo. Tá bom. O diesel eu quero que tenha no preto. Então, aqui pra baixo, todo o diesel vai entrar aqui. Ok. Nessa produção aqui também, a gente vai ter querosene. Tá, o querosene pode passar pelo vermelho porque ele vai pro próximo tanque. Então, a gente vai pegar aqui... Ah, mas os líquidos do Pino Mastercraft não funcionam aqui. Ah, mas os líquidos do Pino Mastercraft não funcionam aqui. Que droga. Que droga. A gasolina também é do Pino Mastercraft, então não vai funcionar. E outra coisa que eu tô em dúvida. Como eu tô usando esse tanque aqui, será que este tanque em questão tá atrapalhando? Tipo, você tá conseguindo tirar o líquido daqui de cima? Porque o último andar disso aqui é o LPG. Eu tô achando que ele tá funcionando assim. Vamo colocar então alguns cabos aqui. Tomara que ele consiga manter insulado, deixa eu ver. Ó, tá insulado, beleza. Vamo desligar o insert. E vamo tentar colocar pra esse cara aqui mandar tudo pro tanque. Eu acho que é a única forma da gente conseguir resolver esse probleminha. A gente coloca dessa forma aqui. E faz uma inserção aqui. Extrair. 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 E extrair. Tomara que funcione. Ó, o LPG tá vindo pra cá. Teoricamente. Ó, aqui tem LPG, não é pra entrar LPG aqui não. Teoricamente ele é pra jogar pra cá. Teoricamente. Se tá funcionando agora é outra história. Eu acho que ele não tá conseguindo mandar isso aqui. Olha, vou dizer pra vocês, muita trabalheira, pouca recompensa. Vamo fazer com o Ender aí o mesmo, com conduíte e com filtro, fica muito mais fácil. Tá bom, esse cara aqui é o que entra LPG, né? Então vamo colocar esse cara aqui. Vamo pesquisar por LPG, abri o filtro, pimpa. Pode entrar LPG aqui dentro. Ok, esse cara aqui, eu quero que seja o do querosene. Então a gente vai pegar você aqui, vai pesquisar por querosene. Pegou, arrastou, foi. Belezura. Esse cara aqui vai ser o do diesel, se eu não me engano. Eu até tenho um balde de gasolina que eu peguei pra tentar ajeitar isso, mas não funcionou. Esse cara aqui pode ser da gasolina. Vamo colocar aqui. Gasoline. Ok. E esse cara aqui pode ser o do diesel. A gente vem aqui. Diesel. O diesel que a gente tá produzindo aqui é o diesel do Pino Mastercraft ou não? É do Immersive. Ok. Então, diesel do Immersive. Colocou aqui. Pimba. Cabou. Cabou, cara. Nossa, Ender aí é muito ridículo. Eu juro pra vocês que eu tento não abusar demais de usar esses conduítes dele, cara. Mas os conduítes, Ender aí, são uma mão na roda do caramba. Não é a melhor coisa do mundo, mas muitas vezes em situações como essa é o mais prático, né? Eu queria fazer algo bonito. Eu juro pra vocês. Eu queria fazer algo bonito. Eu juro. Eu queria fazer algo bonito. Mas não deu. Mas não deu. Deixa eu agora botar aqui. Extrair. E agora sim, eu chuto que seria GG. Como é que tá aqui? Diesel. Aqui não tô nada ainda. Aqui não tô nada ainda. E aqui tá o LPG. Tudo vai depender agora desses caras aqui. Eu vou até trocar, cara, o conduítico aqui pelo mais bolado que eu tive que fazer um monte mesmo. Pra gente poder fazer na forma mais rápida possível. Então, tá lá, entra aqui. Tá lá, entra aqui. Tá lá, entra aqui. E tá lá, entra aqui. É até bom usar conduítico aqui. A gente consegue ver como é que tá a situação, ó. Temperatura tá estável em 129. E ele tá produzindo constantemente os íquidos que a gente quer. Tem diesel aqui. Tem gasolina aqui. Tem querosene aqui. E tem o LPG aqui. O LPG é o mais importante. A gente não tem muito. Mas essa gasolina que a gente produz aqui, a gente pode tá convertendo ela em LPG. Se a gente precisar. E dessa forma, e temos aqui, quatro tanques refinando. No caso, quatro tanques do resultado da nossa refinaria, né? Eu diria que talvez pra gente poder melhorar isso aqui, a gente possa tá fazendo mais blocos de refinaria. E, na verdade, uma grande melhoria seria trocar esses compressores aqui por compressores que utilizem RF. Ou seja, energia ao invés de carvão, né? A pump jack aqui tá mó de boas, tá? Tamo com um óleo de sobra. Acho que eu vou até dar uma desligada aí pra ver se ela mantém ou não. Assim que eu desligar ela, ela não... Ela começa a não dar conta mais, né? Uhum. Eu podia depois fazer um sistema de redstone pra poder ligar a pump jack toda vez que tiver faltando líquido ali dentro. Mas, cara, no geral, pessoal, eu diria que é sucesso. É um sucesso. Conseguimos fazer uma refinaria no Minecraft. Ainda não é a mais potente, ainda não é a mais bolada. Mas a gente conseguiu fazer uma refinaria linda aqui no Minecraft. Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, quem vai deixando aquele seu likezinho, né? Pois é, esse vídeo deve ter ficado um pouco longo até mesmo pro editor editar. Meus pés e meus editor. Mas, tá feito, tá pronto, tá sussa, tá lindo. Temos uma refinaria. A próxima etapa do projeto é começar a refinar pra gente poder fazer o plástico. A gente pegar esse LPG e converter ele em plástico. Infelizmente, usa carvão pelo visto. Pois é, usa carvão pelo visto. Eu poderia fazer de outra forma, pessoal. Tem uma receita no modpack que permite que a gente use o plástico do Nuka Clash, que é feito com sugar cane. Mas eu queria fazer essa forma da refinaria porque eu acho que é mais legal, é mais divertido a gente configurar tudo. Então, logo após esse videozinho, tomara que eu fique animado e continuar o projeto, porque eu sou campeão de querer trocar de projeto todo vídeo. Mas, a próxima etapa é justamente pegar todo esse LPG que a gente tá gerando e converter em liquid plastic. Esse liquid plastic a gente pode usar pra poder fazer plástico no próprio Pino Mastercraft. Porque a gente vai, provavelmente, usar. Mas, o importante vai ser guardar esse plástico num tanque pra gente poder fazer também o plástico no Indústria Foregoing, caso a gente precise. Então, depois de toda essa automação aqui, a gente vai conseguir entrar no Indústria Foregoing. E, também, é claro, misturar num Fluid Mixer pra gente poder conseguir esses Polymer Compounds e conseguir entrar no tipo Mopper Verde. Ok, como eu falei anteriormente, se você assistiu esse video até aqui, é porque você gostou. Então, deixa aquele likezinho aí e deixa aquele seu comentário falando que você assistiu do vídeo pra dar aquele feedbackzinho positivo e dar aquela animação pra continuar os episódios. E, claro, se inscreva no canal para não perder os episódios semanais aqui da série de Artistic Labs. Eu tô planejando alguns outros vídeos também que talvez saiam em breve no canal. Então, se inscreve aí pra não perder esses projetos futuros. E, é claro, me siga na minha Twitch. Eu faço live de segunda a sexta, sempre às oito horas da noite. Atualmente, o meu ganha-pão é a Twitch. Ou seja, eu dou muito mais foco pra lá, porque é lá que eu consigo receber alguma coisinha. E é lá que eu jogo modpacks interessantes também. Então, corre lá sempre que eu avisar aqui na live. No caso, na aba de comunidades aqui do canal, eu sempre aviso quando eu tô em live. Então, dá uma olhadinha lá e me segue na Twitch pra não perder as livezinhas. Eu gostaria também de lembrar você que eu tenho um canal no Discord. Lá você pode conversar comigo e com todo mundo que acompanha o canal. E, é claro, você pode sempre acabar perguntando alguma coisa pra mim, pedir alguma ajuda. E, é claro, não perder as notificações, porque lá no Discord tem um bot que sempre notifica quando tem vídeo. E sempre notifica quando tem live. Meu povo, muito obrigado. Vejo vocês no próximo vídeo. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho